Parece estranho imaginar que alguém que ganhou os poderes do Thor levantando o Mjolnir tenha ficado ainda mais poderoso que o Thor. Porém, foi exatamente isso que aconteceu com a Jane. Ela ficou mais forte que o próprio Thor. Então nesse vídeo eu vou explicar o motivo dela ter ficado tão poderosa, quais poderes a mais ela ganhou do Mjolnir, e claro, também vou contar um pouco da história dela nos quadrinhos. E aí, eu sou o Caio e essa é a Sala Silenciosa, sejam bem-vindos aí. Eu criei esse canal pra fazer um conteúdo mais aprofundado sobre quadrinhos, eu dediquei uma vida inteira a ler e entender esses personagens. Então, caso você tenha interesse em conhecer mais sobre eles, se inscreve aí no canal que eu tenho certeza que você vai curtir os vídeos daqui. Enfim, no vídeo de hoje eu vou explicar o motivo da Jane Foster como deusa do Trovão ter ficado tão bufada ao ponto de ser mais forte que o próprio Thor. Claro que a maioria dos feitos dela, ela fez porque tava com os poderes do Thor, isso sim, na maior parte do tempo ela tem quase o mesmo nível de poder que o Thor, porque depois de erguer o Mjolnir, ela ganha os poderes dele. Isso foi o encantamento que o Odin colocou no Mjolnir. Porém, existe uma outra coisa que o Odin colocou no Mjolnir, ou melhor, uma coisa que ele selou dentro do Mjolnir. Nesse vídeo aqui do card eu explico o melhor que tem dentro do Mjolnir, todos os encantamentos que o Odin colocou nele, como ele foi forjado, explico sobre a mãe das tempestades, essa entidade que ficou presa no martelo, selada por Odin. E justamente a mãe das tempestades é o que justifica a Jane ter ficado tão poderosa, porque a Jane é diferente de todos os outros que já ergueram o Mjolnir antes. Todos eles ergueram porque eram dignos e ganhavam os poderes do Thor, assim. Já a Jane, ela foi escolhida pelo Mjolnir. O Thor tinha ficado indigno na lua, então o Mjolnir tava lá largado na lua, já que era impossível pra qualquer um mover ele de lugar. Daí a mãe das tempestades dentro do martelo invocou a Jane direto pra lua e deixou ela erguer o Mjolnir por causa do coração dela. E sim, a Jane tem um coração gigante, mesmo sabendo que ser uma super heroína, ser a Thor, acabava com todo o progresso da quimioterapia e só acelerava a morte dela por causa do câncer. Ainda assim, ela continuava escolhendo ser a Thor e salvar vidas. Até por isso ela sempre trabalhou salvando vidas, primeiro como enfermeira e depois como médica. Mas o grande ponto é, como a mãe das tempestades não tava mais totalmente presa no Mjolnir e gostava da Jane, então era como se a Jane tivesse um pet do nível de um Skyfather pra usar à vontade. Porque a mãe das tempestades é uma deusa ancestral, ela tá ali na faixa de poder de Zeus, Odin, Galactus, até a Força Fênix temia a mãe das tempestades. A Jane conseguiu se defender dos ataques psíquicos da Fênix com o Mjolnir e depois, quando ela liberou a mãe das tempestades e contou com a ajuda do Thor também pra isso, eles dois conseguiram conter a Força Fênix, que é uma das entidades mais poderosas da Marvel. Outro feito absurdo da Jane foi quando os deuses da raça Shi'ar criaram uma mistura de supernova com cometa que iria destruir um sistema solar inteiro, matando bilhões de seres vivos nesse processo. Nessa hora, a Jane pede ajuda da mãe das tempestades e ela ajuda. Ela sai de dentro do Mjolnir e estica todo o corpo dela de uma ponta da galáxia até outra. Porque é, por incrível que pareça, a mãe das tempestades chega a ser maior que a sua mãe. Brincadeira, ela é realmente uma tempestade cósmica do tamanho de uma galáxia. E só da mãe das tempestades manifestar a forma física dela, planetas a meio universo de distância foram abaladas. Cara, só olha isso. Só a presença da mãe das tempestades chacoalhou mundos do outro lado do universo. E o legal é que a mãe das tempestades mostrou que ela não é só força bruta, já que ela transformou aquele super cometa dos deuses da raça Shi'ar em uma estrela fofinha e pequena. Cara, transformar uma supernova nisso exige um alto nível de manipulação de energia, manipulação de matéria. Então não achem que a mãe das tempestades é só força bruta, sabe? Outro exemplo disso foi na luta da Jane contra o Thor da guerra, que foi uma luta insana também. A mãe das tempestades ali, ela transportou eles dois pro vazio. Teve um momento também que a mãe das tempestades se disfarçou de Jane Foster. Então ela é bem versátil. Esses deuses que são nível Sky Father, que são deuses ancestrais e tal, eles fazem qualquer coisa praticamente. Mas claro, eles também tem um poder bruto absurdo. Só lembrar que a mãe das tempestades, recentemente quando ela se libertou, ela desceu o pau em Odin e no Thor com Odin Força. Então o Thor tava com a maior parte dos poderes do pai dele, que é um deus mega poderoso, o deus mais poderoso do panteão nórdico. Ele é um Sky Father. E ainda assim o Thor e Odin tavam ali apanhando da mãe das tempestades. Ou seja, a Jane tinha na mão dela uma deusa mega poderosa e ela usava essa deusa livremente, coisa que o Thor nunca fez. Até pra lutar contra a perra pado, a Jane só mandava o Mjolnir ficar ali parado tomando tiro e o Mjolnir ficava. O Mjolnir fazia... A mãe das tempestades dentro do Mjolnir fazia tudo que a Jane pedia. A Jane fazia o Mjolnir lutar por ela, ela podia ficar parada relaxando, tomando um suquinho, enquanto o Mjolnir fazia todo o trabalho descendo cacete em todo mundo. Esse é um diferencial da Jane, porque você não vai estar só lutando contra ela, contra a Jane, você vai estar lutando contra ela e contra o Mjolnir também, que vai estar voando por aí sozinho. Vai ser a Jane te dando um soco na cara pela frente e o Mjolnir marretando sua bunda por trás. É legal que é bem original o estilo que a Jane luta, porque o Mjolnir com ela luta sozinho, voando pra tudo que é lado no campo de batalha. É bem diferente de como o Thor usava, que era com base em arremesso, ele arremessava, depois ele chamava de volta pra mão dele. No máximo rolava uns zigue-zagues, o Mjolnir fazia uns zigue-zagues, mas era sempre uma coisa bem simples assim, com o Thor controlando o percurso do Mjolnir. Então, pra um combate corpo a corpo, essa ligação da Jane com o Mjolnir dá muita vantagem. E olha que o Mjolnir também é rápido pra se mover assim sozinho. Nesse vídeo aqui que tá no card, eu explico bastante da velocidade do Mjolnir. Mas só pra dar um resuminho pra vocês, em instantes, a mãe das tempestades carregou a Jane pros cantos mais distantes do universo. Em instantes também, ela voltou do lugar mais obscuro e distante de toda a realidade, foi o lugar mais distante que a ponte do arco-íris alcançou, que significa que o Mjolnir foi jogado em outro universo, na realidade mais distante que existe. E ainda assim, o Mjolnir voltou em instantes pra luta. Então eu só imaginei o quão rápido seria a mãe das tempestades controlando o Mjolnir numa luta. E a mãe das tempestades também, ela é tão protetora com a Jane, que numa simples queda de braço com o Hércules, ela deu um boostzinho de raios pra Jane vencer. Quando a Jane morreu também, que ela se sacrificou pra derrotar o Mangog, a mãe das tempestades saiu de dentro do sol e foi até a lua atrás da Jane. Foi preciso que Thor e Odin unissem forças, manipulando a mãe das tempestades, pra conectar ela com a Jane. E desse jeito, a mãe das tempestades conseguiu buscar a alma da Jane lá nos portões de Valhalla. A Jane teria merecido o pós-vida dos guerreiros. Mas a mãe das tempestades conseguiu ressuscitar ela. Assim, essa foi uma fase super interessante do Thor nos quadrinhos. Eu gosto muito dessa fase do Jason Aaron. Eu acho muito divertida. A Jane tem muitos momentos fodas. O Thor também. Ele, como indigno, é bem badass. E o Jason Aaron, ele expande toda a mitologia dos Dez Reinos. A arte dessa HQ é incrível. A história da Jane é bem emocionante. Essa luta com o Mangog no final, ele descendo a porrada em todo mundo. Enfim, quem quiser comprar essas HQs, eu vou deixar logo no começo da descrição, aqui embaixo, os links. Eu pesquisei pra vocês os melhores preços com desconto. Então, dê uma olhadinha. Eu vou botar até em ordem cronológica pra vocês também. Porque imagino que alguns de vocês vão gostar de ter a coleção completinha, na ordem toda certa. Ah, e não esqueçam de deixar o like no canal. Eu prometi pra vocês que ia fazer mais vídeos por semana. Mas tá sendo bem difícil essa época de lançamento de filme. É a época que eu mais trabalho. Porque, pra quem não sabe, eu sou roteirista do iNerd, de alguns outros canais também. Só agora que eu tô fazendo aqui a sala silenciosa, que é só agora que eu tô fazendo o meu próprio canal. Então, ainda é um canal bem pequeno. Mas eu agradeço demais a geral que tá dando uma força. Todo mundo que tá dando like, curtindo, se inscrevendo, compartilhando. Eu só tenho a agradecer a vocês. Ah, e pra quem tá conhecendo o canal nesse vídeo aqui agora, fique à vontade pra verem os outros vídeos aqui da sala silenciosa, que eu tenho certeza que vocês vão curtir. É isso, galera. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho